Portugal já foi exemplo no estrangeiro, na luta contra a pandemia, exemplo positivo. Infelizmente agora, esta questão da Festa do Avante até já é exemplo negativo no estrangeiro, porque tomamos conhecimento de que um dos maiores jornais do mundo, digamos assim, e mais prestigiados do mundo, também já referencia na América aquilo que é a licença para se fazer nesta época uma festa, um festival de verão, que é o que é a Festa do Avante, na prática, é um festival de verão como muitos outros, só com um comício político associado, mas na verdade não são comícios uns atrás dos outros durante três dias, é um festival de verão. E portanto, se já era mau, eu acho que quando isto serve como exemplo negativo no estrangeiro para Portugal, ainda é pior, e eu espero que não tenha consequências em termos daquilo que é a confiança que os outros países possam ter na forma como nós estamos a combater a pandemia, porque todos nós sabemos que isso depois tem reflexos na nossa própria economia. Eu acho que há aqui uma cedência especial ao PCP, porque não se justifica, não tem racionalidade. É uma festa, bem organizada, diga-se de passagem, normalmente, e que tem mérito, e que acho que o PCP tem mérito ao fazer a Festa do Avante. Não em 2020. Em 2020 é que não faz sentido. O que o governo devia ter era uma coerência de princípio a fim. Com falhas, naturalmente, porque, enfim, somos humanos, todos falhamos, mas com coerência. Aqui já não é uma falha, aqui é um erro realmente grave, que é permitir 16 mil e tal pessoas, 16 mil e 500 pessoas, quando nós sabemos que hoje é isso que nós temos de evitar, e logo a seguir, passados uns dias, no dia 15, vai entrar outra vez um estado de contingência especial, precisamente por se perceber que tudo isto pode piorar de repente. Portanto, não faz sentido. Tchau, 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 tchau.